Para limpar essa planta aqui é bem simples, eu só vou pegar uma folha de papel toalha, então, só vou borrifar aqui um pouquinho de água nela e só vou passar nas folhas daí, para tirar todo o pó. Eu vou fazer isso folha por folha. Essa é uma planta que ela não tem tantas folhas assim, então é fácil para limpar dessa forma, mas tem outras folhas que a gente não tem como limpar passando paninhos, aí eu vou mostrar depois para vocês mais tarde no vídeo como é que eu faço, tá bom? Então, só vou limpar todas as folhinhas dessa planta, olha só como é que já sai de sujir. Essa limpeza ajuda bastante a planta para fazer a fotossíntese, porque a poeira acaba atrapalhando bastante ela de pegar a claridade, a gente acha que não, mas atrapalha bastante mesmo. Estava bem suja mesmo. Eu acho que com essa limpeza já eu já vou olhando as plantas que tem coxonilha e já vou ir tratando das coxonilhas também, para não ter que voltar de novo, depois planta por planta, para olhar e ver quais as que precisam tratar. A gente já economiza um pouco de tempo também. Pronto, já está limpa essa aqui, olha como é que saiu o papel que eu usei para limpar ela. Eu não gosto muito de usar papel toalha, porque ele acaba soltando muito fiapo. Fiapo não solta tipo uma poeirinha nas folhas, mas como a gente tem esse ataque de fungos agora aqui, é melhor que fique com fiapo do que acabe transmitindo o fungo de uma planta para outra, né? Olha, ficou bem limpinha, bem brilhante as folhas. Outra planta, e essa aqui ela não tinha nada de coxonilha, então não precisa tratar de mais nada. Vamos para a próxima então, que é a Begônia Rex. Vamos só ver se essa aqui tem coxonilha. Essa aqui, ela não vai precisar limpar ela. Deixa eu ver só se ela tem alguma praga, alguma coxonilha. Coxonilha, geralmente as coxonilhas ficam nos cantinhos assim, e nas folhinhas novas que estão nascendo. Que é a parte mais mole da planta. Não, essa também não tem nada de coxonilha. Então, tudo certo com essa. Ela só vai precisar ser adubada, então, depois. Vamos para a próxima agora, que é a minha jiboia. Aqui é a jiboia, eu vou limpar as folhinhas dela também. Todas as folhinhas. E vou já olhar se ela não tem coxonilha. Olha que lindas essas folhas. Eu adoro essa planta aqui também. E ela quase morreu, e agora ela começou a crescer de novo. Eu vou até fazer um tutor para ela, daqui uns dias eu vou fazer um vídeo só sobre jiboias. E vou mostrar para vocês mesmo, jiboias que eu tenho, todas as espécies. Aqui é a jiboia neon também. Nenhuma delas me parece estar com coxonilha. Essa aqui é a monstera, a dançone. Ela está com fungo, essa planta. Mas logo eu vou tratar ela. Ela é bem sensível. Todas limpas essa aqui, nenhuma com coxonilha. Agora essa mambaia. Essa mambaia, não vou limpar as folhas, porque ela tem essa folhinha miudinha. E ela também nem está suja. Só vou conferir se ela não está com coxonilha. As coxonilhas na samambaia, geralmente elas dão bem pertinho desse caulizinho aqui dela. É difícil dar nas folhas mesmo. Elas vão bem onde passa mais a seiva. E geralmente também nas folhinhas novas. Ela não está com coxonilha também. Vamos para a próxima. Aqui a minha de boia neon. Eu vou limpar ela, só essas folhas mais de cima, porque ela tem muita folha. E ela está muito grande também para eu tirá-la daqui e botá-la para lavar embaixo da água. Então eu vou limpar só essas folhas mais antigas, que ficam aqui em cima. E que estão mais sujas também. E vou olhar se ela não está com coxonilha. Essa aqui ela está bem saudável. É difícil dar coxonilha em uma planta que esteja bem saudável que nem ela. Mas é sempre bom prevenir, né? Aqui eu fiz uma limpeza meio geral nela. Eu gosto na verdade de pegar e borrifar bem as folhas, que ajuda bastante a limpar. Só que como ela está aqui na estante, se eu borrifar ela, ela vai acabar estragando meus livros e as minhas coisas. Então é mais fácil passar o paninho assim, que já dá uma limpadinha nela. Mas quando eu trocá-la de lugar, eu vou acabar limpando ela, borrifando mesmo, que acho que é melhor. Ou eu colocar embaixo da torneira mesmo. Olha que linda que ela está. Não tem coxonilhas também. Então o próximo passo dela vai ser só a adubação. Ela não vai precisar ser tratada de coxonilha. Esse aqui eu não vou limpar ele agora, porque como faz pouco tempo que eu plantei ele, eu vou deixar ele ficar mais um pouco aqui, porque ele está se adaptando ainda. Então é melhor não mexer nele por enquanto. Vamos para as próximas plantas, que são as que estão aqui em cima da mesa. Vou começar então a limpeza das plantas que estão em cima da mesa pelo lírio da paz. Esse está precisando muito de uma limpeza. E lembrem que eu sempre pego uma toalhinha nova para cada planta que eu estou limpando. Esse aqui eu vou ter que ver se ele não está com coxonilha. Ele não me parece uma planta tão saudável assim. Ele tem essas folhas bem grandes e bem bonitas, só que ele pega bastante poeira. Aqui já limpei todas as folhas do lírio, então ficou bem limpinho. Então é outra planta. Não tinha coxonilhas nele também, então não precisou ser tratado. Aqui o que mais que eu tenho que posso limpar. Aqui a mini espada de São Jorge, ela está bem suja. Eu vou dar uma limpadinha nela também. Essa planta, como ela fica ali num lugar bem escondidinho, às vezes eu acabo negligenciando um pouco ela também. Vou ter que achar um lugar que ela fique aparecendo mais. Acho que até eu vou colocar aqui na minha estante, para eu não me esquecer tanto dela assim. Essa é uma planta bem boa, que ela é bem difícil para matar ela. E ela cresce em lugares que tem bem pouca luz. Tipo, tu pode deixá-la até dentro do escritório se tu quiser. Pegando só a luz artificial, ela vai ficar bem por bastante tempo. Sem pegar a luz direto, quer dizer, sem pegar claridade assim do sol. Aqui, pronto. Ficou outra planta também. Olha isso, olha a diferença. Ficou linda, né? Também não tinha nenhuma praga nela, nenhuma coxonilha. Agora vamos para a Comigo Ninguém Pode. A Comigo Ninguém Pode, ela tem essa textura meio aveludada, mas ainda dá para passar o paninho nela. Porque ela não tem, tipo, pelinhos. Então não vai ter problema para a planta de passar o paninho. Estou olhando se ela não tem coxonilhas. Eu amo essas estampas dela. Eu não sei por que essa outra aqui está tão mole. Agora está todo mundo querendo cair. Olha que lindo. Essa aqui, ela está com um pouquinho de coxonilha ali, ó. Bem aqui, ó. Então eu vou tratar ela já. Esse tipo de coxonilha aqui é daquele tipo comum. Então eu consigo tratar ela só usando a água com detergente. Eu só vou borrifar, então, aqui em cima também ela está com um pouquinho. Eu vou só borrifar, então, a água com detergente nela. Bem ali nessas junçõezinhas aqui, onde está a coxonilha. Só borrifar, às vezes, já ajuda bastante. Porque ele acaba tirando aquela capinha protetora que ela tem. Ela acaba desidratando. E ela morre, esse tipo de coxonilha. Mas você também pode usar para ajudar um pincel. E tirando elas assim. Se não for muitas, né? E não for uma planta muito grande. Pode ir tirando elas com pincel mesmo. Eu acho que eu vou dar uma boa rifada, assim, geral nela. Passar água com detergente. Porque me parece que ela tem vários filhotinhos de coxonilha por cima dela. Então já vai ajudar a matar um pouco também dos filhotinhos de coxonilha. Essa água com detergente não vai fazer mal para a planta. Desde que não passe muito, né? Pronto. Limpinha também, já está tratada. Depois só falta adubar ela e regar. Aqui as samambaias, elas não precisam de serem limpas. Eu só vou dar uma olhada se elas não estão com coxonilhas. Essa samambaia rabo de peixe, eu tive um problema bem sério de coxonilha e de carapaça nela. Eu até contei essa história no vídeo do tour. Quem quiser assistir, eu vou deixar também no link. Eu tive que fazer uma pauta radical nela, ela quase morreu. Agora que ela começou a rebrotar. Mas agora também ela não tem mais nada de coxonilha e de carapaça. Está sem coxonilhas. Vamos para a próxima. Essa samambaia de metro, ela está com coxonilha e de carapaça aqui. Deixa eu ver aqui. Ela estava seco. Era só uma coxonilha que ela tinha. A outra também está seca também. Eu acho que eu já tinha passado óleo de ninho. Ela está com coxonilhas, mas estão secas, elas estão mortas. Eu acho que eu tinha passado óleo de ninho e ela tinha matado as coxonilhas. Então também não vai precisar ser tratada hoje. Vamos para essa aqui agora, que é a samambaia holandesa. Essa também eu tive bastante problema de coxonilha com ela. Mas eu tinha conseguido tratar também. Parece que não tem mais. Não, essa também não tem mais coxonilha. Milagre se samambaias estarem livres de coxonilha. Isso eu nunca tinha arrabecido. Agora vamos para essa samambaia holandesa ver se ela tem alguma coisa. Nossa, a samambaia holandesa também não tem, então ela vai ser só adubação também. Vamos para as próximas plantas. Pegar essa outra samambaia holandesa que estava aqui em cima do filtro. E vou colocar aqui em cima da mesa também, para depois eu adubar todo mundo junto. Essa também não estava com coxonilha. Vamos então para o asplênio, que esse eu acho que eu já estou vendo uma coxonilha daqui. Aqui, ó. Isso aqui é coxonilha de carapaça. Então, primeiro eu vou limpar ele. Talvez só com a limpeza ele já saia as coxonilhas. Se não sair, eu vou borrifar o óleo de ninho nele. Esse aqui está bem sujo, essas folhas. Elas não vão sair. Eu vou ter que... Ó, elas até saem umas casquinhas ali. Mas é capaz até de espalhar mais ainda as coxonilhas. Esse aqui eu só vou limpar ele e já vou passar o óleo de ninho também. Esse ele estava precisando bastante de uma limpeza. Ele está bem empoeirado. Esse formato de folhas dele faz acumular bastante sujeira. Olha só. Olha só. Eu acho que ele pode estar com fungos também. Olha isso aqui. Quando eu for fazer o vídeo dos fungos também, eu vou ter que tratar esse aqui. Olha só o que saiu de sujeira desse insplênio. Agora eu vou tirar ele daqui, que ele está do lado do meu filtro. Para não contaminar a minha água, né? E vou passar óleo de ninho nele. Eu coloquei ele aqui no chão. Bom, agora eu só vou passar por todas as folhas do óleo de ninho, que já vai matar as coxonilhas de carapaça. Pronto. Agora eu vou continuar com as outras plantas. Aqui a minha samambaia azul ou amazonas, não sei o nome. Já pedi para vocês me deixarem no comentário. Eu não vou limpar as folhas dela, mas eu já vi que ela está com coxonilha. Está com coxonilha de carapaça, olha só. Então eu vou passar o óleo de ninho só. Pronto, então. Vamos para as outras plantas. Aqui a minha samia culca. Está precisando ser limpada. Ela estava com umas coxonilhas de carapaça, só que elas estavam secas até. Pronto, já está limpa. Não vai precisar passar óleo de ninho. Porque ela estava com algumas coxonilhas, mas elas estavam secas. Então elas já saíram com a limpeza. Agora entra a monstera. Aqui ela não está muito suja, só dá uma limpadinha nela. Eu acho que ela está com fungo, olha isso aqui, ó. Isso aqui é fungo, eu tenho certeza que é, porque o que está lá no quarto também tem isso aqui e é fungo. E ela começou até quase a perder as folhas. Só limpar bem ela. Então todas elas com as coxonilhas, mas elas estão secas. Passam o papel e ela já sai. Então é porque ela já foi tratada antes e acabou ficando só a casquinha ali e já sai quando vai limpar. Pronto, está limpa essa também. Olha que linda que ela é. Apesar desse fungo ali, mas ela ficou bem linda. Estava bem suja também. Agora eu vou limpar esse lírio gigante. Aqui, os lírios são mais conhecidos pelas flores dele, mas eu acho as folhagens dele muito lindas. Olha que folha mais linda. Esse ele não parece estar com coxonilha. Só está bem sujo mesmo. Pronto. Agora eu vou para a minha dracena bambu. Essa dracena está com as folhas bem sujas mesmo. Mas eu acho que ela também não tem coxonilha, então não vai precisar ser tratada. Olha isso. Estava suja de verdade. Assunto. Olha só como é que ela ficou linda. A diferença. Não sei como é que ela estava vivendo com tanta sujeira em cima dela. Vamos para a próxima. Aqui a minha jiboia, que eu não vou fazer nada nela. Espero que ela não esteja com nenhum tipo de praga. Aqui o chifre de viado, também não vai precisar limpar ele. A flor de cera, eu acho que eu vou só borrifar a água em cima dela para tirar um pouco da poeira. Ela está bem empoeirada, mas não tem como limpar folhinha por folhinha, porque ela tem muitas folhas. Até dá, né? Mas vou ficar um tempão limpando. Então eu vou só borrifar a água em cima dela. Só essa água borrifando em cima já vai ajudar a limpar as folhas, tirar um pouco do pó. E ela gosta bastante de água em cima das folhas dela. Eu vi que ela está com algumas colchonilhas também, daquelas branquinhas. Então eu vou passar um pouco de spray nela com água e detergente, que já vai ajudar a matar essas colchonilhas. Está bom assim. Agora vamos para a nossa próxima planta, que é o meu ficus. Ficus lirata. Essa eu vou passar o paninho nas folhas dela. Que essa ela dá para passar o pano também, que ela tem uma textura mais lisa também, não é peludinha. Então eu vou só passar o pano em cada folhinha. Essa aqui ela também dá com fungo, olha aqui, ó. Então todas essas plantas estão com fungos. E aqui, ó, uma colchonilha também, mas eu já vou tirar ela. Isso aqui era o antifúngico que eu passei quando teve um ataque de fungos nas minhas plantas no verão. E essa aqui, essas duas folhinhas aqui, essa e essa, estavam nascendo e elas foram atacadas por fungos. Daí eu passei o antifúngico e o fungo morreu. Não aumentou o fungo nela, mas já está na hora de passar de novo. Vou limpar todas as folhas então agora. Ela está com um pouco daquelas colchonilhas branquinhas aqui. Depois eu vou só passar água com detergente, que já vai resolver. Essa aqui ela não está muito suja, mas qualquer pozinho, por ela ter a folha tão escura, já acaba parecendo que ela está bem suja. É, mas estava um pouco suja sim. Olha como é que saiu a toalhinha. Agora eu só vou passar água com detergente aqui bem no meio, perto do caule, que é onde fica mais as colchonilhas. Ainda bem que é só a colchonilha aquela branquinha, que ela é bem mais fácil de tratar. Aqui está, aqui, mas o mal ela vai causar igual, ela suga a seiva do mesmo jeito que a outra. Só é mais fácil para matar ela. Pronto. Olha só, ficou bem linda, bem limpinha agora. Ela já é linda, né? Eu acho linda essa planta. Agora vamos para as palmeiras. Então, essa aqui eu posso limpar com a toalhinha mesmo, que ela tem bem poucas folhas. Essa aqui ela está com bastante coxonilha, olha isso aqui, daquela branquinha. Mas eu acho que já vai acabar saindo agora, ó. Só de passar a toalhinha, ela já sai. Mas, de qualquer jeito, eu vou passar aquela águinha com detergente nela também. Gente, olha isso daqui. Lotado de coxonilha aqui atrás dessa folha. Menos mal que não é coxonilha de carapaça, né? Mas é coxonilha. É, mas ela está com coxonilha de carapaça também, olha isso. Então, eu vou ter que passar o óleo de ninho, nem vai adiantar passar só a água com sabão nela. Essa ela está com coxonilha de carapaça, principalmente atrás das folhinhas, dessas folhas novas. Então, eu já vou passando o óleo de ninho nela aqui, para já matar as coxonilhas. Talvez ela esteja com falta de cálcio, porque ela não está com excesso de nitrogênio aqui. Então, eu não adubei ela com nitrogênio, nada assim. Nenhum adubo rico em nitrogênio, para ela ter tido um crescimento rápido, que pudesse vir as coxonilhas. Mas acho que isso aqui já vai resolver. Agora, eu vou para a Shamedori aqui, dar uma limpadinha nela. Nossa, caiu várias folhinhas aqui, eu nem tinha visto. É difícil de limpar essas palmeiras também. Só vou limpar aqui bem por cima mesmo. Essa era uma que era bom borrifar, mas ela fica aqui do lado da televisão, não tem como borrifar. Senão, vai molhar a minha televisão também. Pronto. Se nem eu não estava com coxonilha. Agora, vamos para essa daqui, que ela estava com bastante coxonilha ali. Essa não precisa limpar também. Eu só vou tratar aqui, ó. Que ela está com as coxonilhas ali. Como é da coxonilha branquinha, então eu só vou passar a água com detergente. Vou passar em toda ela já. Pronto. Pronto. Aqui a monstera. Só precisa dar uma limpadinha nela. E deu. Agora, essas aqui não precisam limpar. Então, a limpeza a gente já acabou. Vamos agora para a adubação das plantas. Antes de começar a adubação, como estamos até agora no nosso chão, está uma bagunça. Cheio de folha e papel e tudo. Já está quase acabando agora. Então, só para acompanhar o que a gente já fez até agora. A gente já fez a poda de limpeza. Já limpou as folhas sujas que tinham nas plantas. Então, eu vou marcar aqui. Eu já tratei as coxonilhas. Acabei pulando um passo. E agora, eu vou só adubar e regar as plantas. Para adubar, então, eu já tinha falado para vocês. Eu vou usar esse adubo aqui, que eu acho que ele é bem completo. Ele tem todos esses ingredientes aqui. É bastante coisa. Ele tem um cheirinho bem forte. Eu acho que é cheiro de enxofre. Ele é de... Ele pode ser usado dissolvido. Ou pode ser usado ele puro, assim, em cima da planta. E depois tu molha ele. É o jeito que eu gosto de fazer. Colocar ele puro, assim. E depois colocar água. Porque eu já tentei usar ele dissolvido. Só que ele não dissolve bem. Sempre tem um pouquinho que fica no fundo. Então, eu acho que ele não é tão eficiente sendo dissolvido. Quanto ele é colocando na terra e regando depois. Então, para esse vasinho aqui. Que é pequenininho. Eu vou usar... Deixa eu ver. Um tantinho assim, só. Eu prefiro sempre usar um pouco menos de adubo. E não arriscar matar a minha planta. Qualquer coisa eu coloco de novo depois. Eu só espalho ele bem. Aqui eu tento espalhar um pouco longe. Não tanto perto das raízes. E daí... Eu só venho aqui. E coloco a água em cima. Essa planta já estava bem úmida. O substrato não precisava regar tanto. Mas daí, cada vez que eu for regando. Ele vai liberando um pouco do adubo para a planta. Eu acho melhor assim. Vamos para a próxima, então. Aqui na minha jiboia. Eu vou fazer o teste. Ver se ela está precisando de água. Ela está um pouco úmida ainda. Então, ela não pode ser muito regada. Eu vou colocar, então, nessa aqui. Uma colherinha. Um quarto de colherinha. Nesse vaso. E já vou regar ela. Bem pouquinho. Porque ela não está tão seca assim. A terra. Eu prefiro deixar ela secarem mais. Antes de regar. Agora aqui na samambaia. Deixa eu ver aqui. Essa ela já está bem mais seca. Vou colocar também uma colherinha do adubo. Eu não coloco tudo ali no mesmo lugar. Eu sempre espalho bem pelo potinho. Agora, vou colocar a água aqui. Dá uma regadinha melhor. Porque ela já estava mais seca a terra. E a samambaia, ela gosta da terra um pouco mais úmida. Vamos para a próxima. Aqui a minha outra jiboia. Essa aqui ela está precisando urgente ser trocado de vaso. Porque ela está muito cheia para esse vaso. Ela quase não consegue segurar a água. Eu coloco a água. Ela já bebe toda a água que eu coloco. E está meio que sempre seco. Porque ela está muito grande já. Eu vou colocar nela também. Uma colherzinha de adubo. Bem espalhadinho por todo o vaso. Ela está até com o suporte dela aqui. Eu acabei nem tirando. Porque ela está muito grande. E eu fiquei com medo de quebrar as folhas e os braços. Então, vai ficar por enquanto um suporte. Até eu achar um lugar para pendurar ela. Ela está bem seca a terra. Então, eu vou molhar bastante. Pronto. Agora, vamos para a próxima. Essa aqui eu não vou molhar. Porque ela ainda está úmido. O spagno dela. Está bem úmido ainda. Então, faz pouco tempo que eu mudei ela para ali. Então, não precisa molhar ainda. Vamos para as que estão em cima da mesa. Agora. Aqui. Essa aqui eu acho que eu não tinha mostrado para vocês. Mas eu cultivo ela na argila expandida com água. Então, eu não vou adubar ela com esse adubo. Porque eu tenho medo de queimar as raízes. Ou de matar ela. Eu nunca adubei ela com adubo químico. Eu coloquei esse lírio na argila expandida com água. Porque eu já estava cansada de ter que ficar botando água e água nele. Porque ele bebe muita água ali da paz. E eu não sabia mais o que fazer. Então, eu coloquei ele na água. Do mesmo jeito, ele bebe muita água. Igual. Eu tenho que ficar toda hora colocando água nesse pote. É incrível como essa planta toma água. De adubo aqui. Eu só uso o churume mesmo. Eu coloco um pouquinho de churume aqui. Dissolvido na água. E tem funcionado bastante. Porque as folhas estão bem bonitas. E estão crescendo cada vez maiores. Então, eu só vou preencher aqui com água. Eu não preencho com água até em cima. Por causa de mosquito mesmo. Para não vir mosquito colocar larva aqui. Nem nada. Então, eu deixo sempre a argila expandida meio por cima. Para não ter problema com mosquito. Nem mosquito da dengue, nem nada. Vamos para a próxima. Essa aqui, que ela está bem coitadinha. Vou colocar meio colherzinha só nela. Porque é um vasinho menor. E essa aqui, ela não precisa de tanto adubo também. Esse aqui, o substrato está totalmente seco. Eu deixei ele secar bem. Para não ter aquele problema de apodrecimento das raízes. Que eu falei para vocês. Que eu quase tinha matado já ela. Porque eu botei água. E ela acabou não absorvendo bem. E acabou apodrecendo as raízes mesmo. Não vou colocar também tanta água nela. Assim está bom. Vamos para a próxima agora. Que é... Só comigo ninguém pode. Essa aqui, ela... Aqui parece que está seco o substrato. Mas se tu coloca o dedo lá embaixo. Ele está úmido. Então, eu não vou colocar tanta água. Esse como vasinho é pequeno. Eu também vou colocar metade só da colherzinha. É sempre bom colocar para menos do que para mais. Para não matar a planta. Agora, eu só vou molhar um pouquinho só. Só para dissolver o adubo mesmo. Porque ela não está precisando de água ainda. Pronto. Agora, vamos para a salmão baias. Essa aqui... Nossa, está bem úmida. Essa como potinha, ela é bem grande. Eu vou colocar uma colherzinha cheia daí. Lembrando que essa aqui é uma colherzinha de café. Daquela bem pequenininha. Eu vou dar uma misturadinha. Deixa eu pegar minha pazinha. Vou dar uma misturadinha aqui bem por cima. Porque essa aqui eu não vou colocar tanta água. Porque ela já está bem úmida. Só dá uma borrifadinha bem de leve mesmo de água. E pronto. Vamos para a próxima. Essa salmão baias que estava em cima do meu filtro. Essa também está bem úmida. Eu vou fazer a mesma coisa. Colocar uma colherzinha cheia. E também vou dar uma misturadinha. Porque essa eu também não vou colocar tanta água. A própria umidade que está no substrato. Ele já vai fazer dissolver o adubo que eu coloquei. Pronto de água. Agora a outra. Essa mambaia rilis. Que é a que estava lá em cima. Essa aqui ela já está bem seca. Olha só. A diferença é que essa ela é bem maior. Ela acaba tomando bem mais água. Também uma colherzinha cheia. Todos os vasos de samambaia eu vou colocar uma colherinha cheia. Essa eu não vou mexer a terra porque eu vou colocar bastante água nela. Colocando água mais onde eu coloquei o adubo. Para ele ir entrando e chegar nas raízes da planta. Agora vamos para a próxima. Que é a samambaia de meto. Às vezes até ficou toda por cima dela. Ela está bem feia. Está precisando de adubo mesmo. Vamos ver como ela está aqui. Nossa, está bem seca. Vou colocar uma colherzinha cheia também. Essa está precisando de bastante adubo. E bastante água também. Pronto com essa. Vamos para a próxima. A samambaia alandesa. Deixa eu ver aqui. Bem seca também. Essas que tem a folhagem maior. Elas acabam secando bem mais rápido. Porque elas acabam absorvendo bem mais água. Colocar uma colherinha de adubo. Elas estão bonitas assim agora. Porque quando eu fiz aquele substrato lá do vídeo das samambaias. Eu coloquei aquele adubo orgânico também. Que eu tirei da composteira. Então já ajudou bastante elas. Elas gostam bastante daquele adubo. Só molhar bem ela agora. Pronto com essa. Então gente. Eu vou pedir se vocês estiverem gostando do vídeo. Para me deixar o like. Não se esqueçam. E se gostarem desse tipo de conteúdo também. Eu peço que se inscrevam no canal. Tá bom? E se vocês souberem de alguém também. Que goste de vídeos sobre plantas. Compartilha esse vídeo. Então. O que que aconteceu? Eu fiz esse processo de ver. Como é que tava o substrato. E colocar o adubo de acordo com o vaso. Em todas as minhas plantas. Eu só não filmei para vocês. Porque. Como é bastante planta. Ia acabar ficando meio chato o vídeo, né? Então elas ficaram assim. Ficaram todas lindonas. Com as folhas limpas. Agora estão todas adubadas. E eu acho que elas vão ficar bem agora. Só eu que vou ter que limpar toda essa bagunça. Olha a bagunça que ficou. Mas faz parte, né? Se a gente gosta de planta. A gente tem que conviver com os bônus e com os ônus. Não é mesmo? Então, gente. Deixa eu mostrar uma coisa bonita pra vocês. O vídeo de hoje, então, foi esse. E espero ver vocês nos próximos vídeos. Tá bom? Tchau. Tchau. E até o próximo vídeo.